Odontologia Carpedin, olha só o que você encontra de mais moderno no mundo na odontologia acessível pra você, realmente fantástico, doutora Kelly. Aqui vamos resolver, né? Aqui na Odontologia Carpedin, tornamos possível todo mundo ter acesso à odontologia digital que é o que há de mais tecnológico hoje na odontologia. Nós podemos confeccionar coroas, facetas em porcelana, dependendo do caso numa única consulta. Olha que bacana, às vezes numa única consulta, em muitos casos, já resolve. Sem contar que tem outros procedimentos aqui também. Realizamos todos os procedimentos, inclusive tratamento com toxina botulínica pra cefaleia e bruxismo. E pra quem tem medo de anestesia, aqui nós temos uma novidade, que é a anestesia computadorizada que não causa desconforto. Olha que bacana, é que todas as novidades do mundo na odontologia você encontra. E como eu te falei, acessível. Lembrando que atende crianças, idosos, convênios particulares e sempre tem uma unidade pertinho do metrô. Metrô Belém, gravando hoje aqui no Ipiranga. E isso aqui, o nosso telefone é o 2 2 19 0 7 4 3. O odontologia caro pediu que é de mais moderno ao seu alcance. Corre pra cá.